Como é que você lava a mão no lugar onde não tem água corrente? Você vem aqui, por favor. Aqui, ó, o gelo que você comprou, né, pra vir pra esse lugar. E aí você, ó... Ui! Que tal? Muito bem. Aí esse gelo você faz o que depois? Põe no copo, né, Bebe? Não, mentira. Pode jogar no chão. Vou mostrar pra vocês como saborear um ótimo peixe assado no interior, aqui no lugar. Olha, gente, não tem nada. Não temos nenhuma estrutura. Temos até um ninho de passarinho. Mostra ali o ninho de passarinho. Aqui é ótimo passarinho no horário. Venha, venha. Olha só. Aí como é que a pessoa vai chegar aqui com fome e vai comer? Quando ela vier da cidade, ela já traz o peixe assado. Olha aqui, ó. Os acompanhamentos, por favor. Olha aqui, tem até batatese. Quer dizer, tudo depende do bolso pra pessoa viver bem no interior, gente. É isso. Bom apetite a vocês que eu vou comer agora. Farinha, batatese, peixe. Não é você? Muito bom. Nossa, aqui na sua mesa. Delícia. Olha, hein. Esse copo de Coca-Cola, o tamanho da criança. Vai. Valeu. Fui.